Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pá, o cara montou aqui e eu comecei a sair. Vem aqui, né? Vem aqui, eu ponho o jogo na frente. Não tem como o cara vir mais. Porque eu não quero nunca expor o meu terceiro ponto de domínio. Qual é o meu terceiro ponto de domínio? Eu falei, o pescoço, a axila, qual é o terceiro? Hã? E o quadril. Então, ó, eu nunca vou deixar o malandão pegar aqui. Não tá sempre aqui. Eu não posso, por exemplo. Muita gente perde a saída de montada. Porque eu venho aqui. Pá, dou a saída da montada aqui. E aí deixa ela pegar aqui, ó. Ó, vai bom. Entendeu? Tô todo mundo exposto aqui. Mãozão na massa, sai o ombro e tudo bem. Não tem brincadeira. Tá, pegou as costas. Pá, pegou as costas aqui. Comecei a sair, né? Pá, comecei a sair, comecei a sair. Pã, pã. Aí ele começa a ir pra cima. Ó, ó, ó. Dá o ferro lá de novo, ó. Mesmo procedimento. Doelho, bloqueio, pá. Bota na guarda de novo. Aí vem brincar de guardinha. Alguma pergunta? Ó. Bom, o que o Fred está falando é o seguinte. É justamente o que eu estava falando. Esse que exige competição. Tu quer entrar nesse braço, nessa perna aqui? Entra. Mas não entra daqui, né, bicho? Ó aqui, ó. Aí vem aquele igual que eu te falei. Se a aula não tinha sem tempo, tu vai fazer essa força? Tu vai pensar duas vezes, né? Não, então a gente volta com o guto velão, pá, e bota na guarda de novo. Então, se eu só quero começar a entrar ali, eu tenho que começar a entrar na minha posição de combate. Isso aqui é a posição de combate. Estou mexendo, vou com a mão dentro. Agora eu posso entrar na minha posição. Porque agora eu tenho o ângulo perfeito pra poder entrar debaixo, jogar nas costas. Entendeu? Então, qualquer hora que eu estiver nessa posição, agora é a hora do bicho pegar. Está muito devagarzinho, ó. Mão na gola e o guto velho no chão. Agora a gente pode brincar muito mais fácil. Agora eu posso mexer muito mais fácil. Volto na guarda. Tá bom? Uma pergunta aí no meio da brincadeira. Uma coisa específica aí de guarda. Não vou deixar o cara marcado. É... Passou dominando o tronco. Quando dominou, faz o dedo embaixo. Agora vai acontecer aqui, então aqui, pegão por baixo. Caça embaixo. Tá, caça embaixo. Por quê? Entregou aqui. De novo, olha. Essa daqui tem que estar sendo combinada pelo joelho. Porque aqui eu já estou errado. Não vou dar as costas aqui. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou sair no quadril e começar a entrar aqui, ó. Ó, entrei. É a primeira coisa que eu vou matar. O negócio que faz o quê aí? Ele já não está naquele conforto não, hein? Ele já voltou para cá. Entendeu? Que na verdade, hoje em dia, o que acontece muito? Como tem muito detalhezinho de posição, eu tenho que tirar o teu conforto. Muitas vezes, ah, que é aquela posição mágica que tira. Não tem a posição mágica. É o desconforto. Que nem quando o cara, pô. Tá aqui na meia guarda aqui. E tá... E tá... E tá... Deixa eu ver. Não sei o quê. O cara tá sentindo aqui e, porra, abraça a cabeça aqui que nem um negócio. Ele quer fazer aqui. Não dá. Tem que começar a atirar. Essa pressão entra para a cabeça. Agora eu tenho um monte de movimento aqui para fazer. É sair e botar na guarda de novo. É a mesma coisa. O que hoje em dia muita gente não faz tanto, é passar meia guarda e abraça na cabeça. Entendeu? Muita gente não fala, aí o que quer fazer? Quer fazer assim? Quer fazer assado? Não. O que está matando é onde começa o meu movimento. O meu movimento começa na minha cabeça. Se eu não consigo girar meu pescoço, meu quadro não vai. Aí. Então o que eu faço? Bota a mãozona no... No ombro lá e começa a ser com o ombro. Ó. Cabeça entra. De novo. Tu tá meio sem jeito, né? Tu tem que voltar e olha onde tu volta. Onde eu quero. Mas lembra. Se eu levantar aqui e tu me dominar, aí vai ter problema. O cara vai começar a fazer. Entendeu? Aqui é uma posição muito boa. É... É... Pela canela. Tu vai sempre pisar pela canela. Sai um pouquinho. Isso. Sempre pela canela. Entendeu? Então você vai, pá. O cara vira pras costas. Volta pras costas. Volta pras costas. Vai. Já foi aqui a brincadeira. Entendeu? Hoje em dia cruzada de joelho... Muita gente chega nessas posições aqui, né? É cruzar aqui, ó. Não é mais aqui não. É aqui, ó. Entendeu? É sempre pra trás, pra cá, ó. Entendeu? E as vezes tá na... A do Rodolfo aqui é uma coisa. Eu tô aqui, ó. Tirei. Agora é canela pra cá. Ou é canela pra cá. Entendeu? Não tem muito mais aquela tradicional zona. Jogar o joelho lá em cima. É, porque eu tô cruzando... Até mesmo pra matar essa minha defesa... Eita aí. Até mesmo pra matar essa defesa que eu tô fazendo, porque... Porque ninguém faz isso aqui muito. Tu botou o frame lá. Como é que eu vou matar a guardinha do Xande? Vem pra trás e cruza embaixo. Matou. Sim. Só mudei meu ângulo. Aí o Dori... Desposado aqui... Põe... E vem vindo na mão. É o único jeito que tu vai ter uma chance ali. Se tu quiser amassar, o cara vai defender. Tem que tomar cuidado lá. Não mais aqui, ó. Quando ele joga aqui... Na verdade, o maior concern aqui... Não é nem isso aqui muito, não. Quando o cara joga pra cá, não. Entendeu? O que me preocupa mais é essa saída aqui, ó. Agora tu tá todo aberto. Vai ter que entrar de volta, né? Essas coisas assim. Ó. Pusou pra cá. Pusou assim da canela. Nenhuma coisa se eu estiver aqui na... Da De La Rio. Ó. Pra eu passar já, né? Mesmo quando tá aqui, ó. Tipo, ó. Eu tirei aqui, ó. Pum. Olha onde eu vou jogar meu joelho. Aqui, ó. Ó a mãozinha lá. Lascando. Agora eu venho. Marco aqui, hein. Por favor. Muito hoje é tudo pela canela. Então, ó. Vamos brincar aqui agora. Fazer um pouquinho de passagem de guarda. Tá? Antes de começar, a gente vai fazer um joguinho bem solto. Aqui a gente vai fazer... A cruzada. A gente vai fazer... A passagem... A gente chama passagem X, isso. Ex-pass. 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 Já sabe aí. Ex-pass aqui, ó. Pá. A gente vai fazer a passagem cruzado do joelho. Chegou. Ex-pass. Ex-pass. Eu quero aqui e fora. Então, antes de a gente ver qualquer coisa, vamos jogar bem soltinho aqui. Primeira passagem, a cruzada. Cruzada de joelho. Tem vários posicionamentos aqui. Um posicionamento que eu gosto muito é a base de combate que é aqui. Coladinho aqui. Esse aqui é a base de combate. E tem uma outra coisa que a gente está desenvolvendo agora, que a gente chama do ataque do tubarão. Por quê, o ataque do tubarão? Porque o meu pé vai estar fora do chão. O que acontece muitas vezes? O cara de baixo ter a alavanca para fazer de la riva, ele está colado, né? Vai lá, começa a fazer de la riva, está colado, né? Agora, em vez de eu botar o pé, ele nem bota o pé mais não. Vai, valendo. Já é fora, ó. Vai botar de la riva aonde? Ó, já estou aqui já, ó. A gente vai fazer o que a gente estava falando aqui agora. Não vou querer mais aqui, ó. Isso aqui é besteira, ó. Eu vou botar meu knuckle aqui, ó. Vê que eu nem saio da minha pressão. Minha pressão é aqui, ó. Não é você de você, ó. Um, dois. Estou lá, mano. Colou tudinho. Eu vim passando. Veja, vimos quantas aí já? Três, né? Então tá, vamos voltar aqui para a brincadeira. Cruzada de joelho, passagem X, na semi-side and knee pass. Porra. Vamos inventar um nome em português aí, porra. De dentro para fora. De dentro para fora? Tá cabocão. Porra, então tem que passar a passagem de cabocão. Então tá. Então vamos lá. Cabocão, ó. É o X cabocão. É o X cabocinho. Ah, é o X cabocinho, ó. Passar o X cabocinho. Então tá, vamos passar a taperebar então aqui. Parezinho. Porra, agora dá até sede, hein, bicho. Então tá, o posicionamento que eu quero de vocês é o posicionamento de sem kimono. Não é posicionamento de kimono, porque kimono a gente tá muito aqui, tá muito BJJ. Aqui a gente faz Jiu Jitsu, tá? E outra coisa, você sabe o que é BJJ pelo menos? Tô falando umas caras aqui que tem que tá muito louco, né? BJJ, ninguém faz BJJ aqui não, hein, pô. Não vai chegar lá e tu fala BJJ não, odeio quando eu falo BJJ, a gente faz Jiu Jitsu. Brazilian Jiu Jitsu, não, é Jiu Jitsu. Só outras minhas... minhas... nomenclaturas. E aí tu faz BJJ? Não, meu amigo, eu não faço esse negócio. A gente luta BJJ, mas a gente faz Jiu Jitsu. Então, sem pegada. Então, meu posicionamento é o quê? Joelho colado no cotovelo, ó. Aqui, ó. Posicionamento na cadeirinha aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Cruzada de joelho. Saiu. Cruzou na canela, ó. Passou. Bem soltinho. O que é que vocês criem mais é a... é a... é a mobilidade, ó. Cheguei. Pá, pum, cruzei. Pá, cheguei. Pum. Passagem X. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Cheguei. A Crabbe. Jogou aqui, ó. Bom. Só pra ganhar dinâmica. Então... Cross Knee, Semi Side Knee Pass, X Pass. Caraca. Tá, então. Passagem cruzada. Passagem da Lontra. Passagem da Lontra e a passagem qual? Então tá, então a gente vai fazer a passagem do tambaqui na brasa. Pilar no cu de casaca. E parela no... Tá? Essa aqui vai ser do Braulio. O Braulio vai vir com o cacoite pra cima de mim aqui, ó. Palma, joga aqui, ó. Boa, boa. Boa, boa. Então tá, vamo lá. Tamo aqui na brasa. Bom, ó. Eu quero essa cruzada por cima da canela. Não quero aqui não. Por quê? Sempre aqui. Porque aqui na verdade, é possemente sem kimono, mas eu começo sempre aqui. Por quê? O garotão vai querer agarrar meu pé lá. Vai lá, pega o pé lá, o bunge entrou, você vê? Eu boto a mão nele, porque na verdade, o que a gente tinha acostumado? Eu não quero muito, você tá falando da... Não, nosso caso aqui é Piraíba. Porque pra ele ter essa alavanca toda, eu tenho que o meu pé entrar no chão. Quando eu tiro o pé do chão, eu tô molenga nele. Vai, vai, mexe aí. Ó, eu tô molenga, ó. Jogo pra cá, eu tô molenguinho, ó. Passou aqui o tucunaré, tambaquinho. Entendeu? Porque eu não quero, na verdade, esse pé no chão. Esse aqui é um pouco nível 2, mas avançado. Quer na verdade os faixas brancas? Ensina a base de combate primeiro. Quebra de la Riva. Entra embaixo. Agora não tem mais essa não, o cara vem, não bota nem o pé no chão. Porque ele quer esse pé aqui, ó. Não tem mais pé. E agora eu aqui, olha onde é que eu já tô nele. Se essa mão entrar, acabou. Não tem mais nada aqui. O que é que tu tem aí, Gabriel? Ó, ele vai ter que começar a sair. Eu vou começar a vir aqui, ó. Já foi brigar, já me deu aqui. E saiu lá embaixo. Sai sempre cruzando. Lá embaixo, não tem que dar não. Até mesmo, se eu quiser ir pra negativa... Sabe o que é negativa? Negativa é como passa pra cá. Minha guarda invertida chamou aqui, né? Negativa. Até pra ir pra negativa, se ele tá com a mão lá, ó, eu tiro, né? Pá! Aí ele começou a entrar o de la Riva, olha lá, insistiu. Investiu de la Riva, ó. Negativa tá aqui. Então eu não dou mais aquela caída. Olha lá. Então vamos lá. Aqui assado. Bem molezinho, tá? Passado de X. Vai aqui, ó. Entro. Entro nele. Bloqueio o lado, ó. E na canela de novo, ó. Olha a posição aqui. Agora o peito vai no peito, abaçou. Caiu, passou. Tá bom? Vamos lá, galera. Eu até fumo agora. Gabriel Ah, bate aí. Tá�. Táρώ, tô aqui. outlines tomando. Fali e valeu primeiro. Fazer primeiro primeiro. Penddleman